E agora ele tá aqui comigo e também todo mundo na expectativa pra conferir não só essa entrevista, como com certeza a gravação desse DVD dele, que já é sucesso na internet, nas plataformas de streaming. Ele é cantor, compositor de forró e se prepara pra gravar o seu primeiro DVD aqui em Teresina, dia 8 de maio, no Complexo Turístico da Ponte Talhada. Eu já estou na expectativa e tenho certeza que vocês também, né, pra falar sobre esse projeto incrível. Estamos recebendo Júnior Viana aqui no Pode Entrar. Bem-vindo, né? Um abraço. É um prazer ter você aqui com a gente, né? A gente que só acompanha pras redes sociais e agora ao vivo. E a população de uma forma gratuita vai ter ainda essa vantagem de te conferir na gravação do DVD, elevando ainda mais o nome do Piauí pro mundo, né? Verdade. Dia 8 de maio a gente vai estar gravando nosso DVD de 10 anos aqui em Teresina. Já quero convidar toda a turma aí de Teresina, da cidade vizinha, pra vir ajudar a gente a fazer essa festa. Vai ser demais. Gostei do Boné e do Júnior Viana com a marca dele, ele que é fazendeiro, né? Qualquer sua história aí no Pernambuco. Isso aqui foi uma fã que me deu. Foi mesmo, que lindo. Foi um presente. Olha aí. Vou lhe dar de presente. Personalizada. Ah, meu Deus, obrigada. Eu lhe dou já. Eu não acerro o seu cabelo. Mas me conta aí um pouco da sua história, você. A sua história com a Fazenda, com o Pernambuco, com o Piauí, com o mundo, até chegar aí a esse sucesso de carreira que você é, levando o nome aí. Até internacional, porque tem muita galera do Brasil que mora fora. É, escuto. Que curte o seu trabalho. Tem muito, muito. Conta pra gente. Na verdade, a minha história começa desde pequeno com a música, né? Desde quando eu morava lá no Sítio São Totói, no Icó, que eu sonhava em ser fazendeiro. Ficava contando os ovos das galinhas da minha tia pra poder comer. Brigando com minha irmã, que é que ia comer o ovo primeiro. Mas eu tinha esse sonho de um dia ser fazendeiro e cantor. Desde pequeno que eu faço música. Mas toda a minha história mesmo começou numa cidade chamada de Taitinga, lá no Ceará. Foi onde eu dei os primeiros passos assim com a música. Conheci a sofona, conheci o Zabumba, o Triângulo. A gente montou um pezinho de serra. Foi ali onde eu dei os primeiros passos. E depois fui morar na cidade de Iracema, que é onde eu resido até hoje. E lá foi onde abriu todas as portas. Comecei fazendo evento. Passei dois anos fazendo evento, tocando só com meu tecladozinho. Depois de dois anos que eu fazia evento. Muitas noites acordadas. Muitas noites. Todos os domingos, num clube só. Um dia deu uma doida na minha cabeça e eu inventei de montar uma banda. Numa quarta-feira já pra tocar no domingo. E montei a banda. Pra ontem, né? Montei a banda, fui tocar a chamada banda Cabeça de Porco. Ninguém sabe onde é que começa e não termina. Não termina. Só sei que quando eu terminei de tocar, todo mundo disse que a minha banda era boa demais. E aí a Cabeça de Porco durou quanto tempo? Tá há 10 anos aí, graças a Deus. De 2014 até aqui. É isso, são as colheitas do que a gente planta, né? De plantar o bem e sempre, é claro, se identificando com aquilo que você tanto ama. Que você sempre sonhou ser fazendeiro e aí envolvido com a música. Deu super certo. Não é à toa que vai gravar aqui um DVD pra gente. Junto com a gente, né? Como é que tá a expectativa aí? E o que você vem trazer pra fazer esse mix aí de apresentação? Rapaz, a expectativa é grande. A vontade já de soltar as músicas. A gente não pode soltar antes, né? É, dá só dar um spoilerzinho, né? Mas tem muita música boa que a gente vem trazendo, várias participações. Muito... Você que já fez participação com vários outros nomes da música, né? Vamos falar sobre inspirações também nesse projeto comemorativo. Tem alguma inspiração? Tem algo novo? Quem aí você vai ter, resgatar que você já fez feats e vai trazer novamente? Já, já fiz com vários cantores. Nesse projeto novo a gente tá com o Xande, né? Tá com o João Gomes, Tacis, Caninana, Dojival, Raíssa Rodada, Tony Guerra, Tati Guel, Temperinha de Vão. É tanta gente que eu posso até ter esquecido alguma. São dez participações. E a gente tá regravando as músicas antigas que fizeram sucesso, Laranjinha. Não pode faltar, né? É, o Doutorzinho, Tia Metão. Essas músicas que foi estoura até que nem você falou fora do Brasil, né? Que a galera já viu Laranjinha tocando nos Estados Unidos, em Londres. Então a gente vai trazer essas músicas tudinho e vamos lançar mais sete inéditos. Eita, vai ser demais, viu? Se quiser, vai ser, a pressão vai ser grande aí em Teresina. Então, vocês já sentiram o que vocês podem esperar desse projeto tão especial? Tem algo mais que você possa trazer pra gente de spoiler e finalizando essa entrevista, convidando todo mundo que tá em casa mais uma vez no dia 8 de maio. 8 de maio, convidar toda a turma, a galera, todo mundo chegando cedo. Às 19h a gente começa a gravação. Então, pedi a galera pra chegar mais cedo, já garanti já... Seu lugarzinho ali. Seu lugar, tem 10 participações, com certeza. Tem muita gente que, além de gostar do Viana, mas é fã de algumas das participações também. Chegar cedo pra ver seu cantor favorito de perto. Olha, te desejo mais sucesso. Deus no comando, porque com ele no comando tudo dá certo, tudo vai mais leve, tudo flui, né? E pra encerrar, não poderia deixar de pedir uma palhinha aí, de algo no gogó mesmo, que você pode trazer pra gente. Pra encerrar essa entrevista e a gente pra um rápido intervalo, que no próximo bloco tem mais, pode entrar pra vocês. Vamos fazer a nossa música de trabalho nova, que agora ficou bom. Ela me conheceu, ganhando um salário, mesmo assim me chamou pra alugar um barraco. Até ontem à noite fizemos uma boa na rede, só tinha um armador e as paredes. Parece que essa história se identifica com a de muita gente, né? Muita gente. Arrasou, parabéns, sucesso. Eu vou te dar o boné, você achou bonito, eu disse que ia dar... Será uma honra, obrigada. Já vou colocar e chamar meu amigo que tá ao vivo aqui com a gente, que é o Carlos Gaete, ó, essa semana. Bota o boné do Viana. Olha aí, gente, que tudo, né? Acho que deu certo, né? Ficou bonito aí. Arrasou, avô. Por os churrascos do final de semana, hein? Ah, ficou show. Obrigada, Igor. Pois, obrigado. Obrigado.